E aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos fazer isso, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Despertarle. Vamos lá, vamos lá! O que é isso? Realmente, ele tem aqui com isso. T enjoy! Vamos lá, vamos lá! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não.